Olá, eu sou o Cristiano Rexigel e esse é o Minuto Futura. Metade dos trabalhadores no Brasil tem renda 15% menor que o salário mínimo. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ao longo de 2016, enquanto o salário mínimo era de R$ 880,00, 44 milhões de brasileiros recebiam, em média, R$ 747,00. A lei brasileira prevê um salário mínimo para quem trabalha com carteira assinada. Um rendimento abaixo desse valor é possível entre a população com emprego informal ou que trabalha por conta própria, como vendedores ambulantes e donos de pequenos negócios. Os dados da PNAD revelam que a concentração de renda ainda é um grande desafio a ser vencido no Brasil. A soma dos rendimentos recebidos por todos os brasileiros em 2016 foi de R$ 255 bilhões por mês. Desse valor, 43% estava concentrado nas mãos de apenas 10% da população do país. Para mais informações, acesse futura.org.br. Até a próxima!